O terceiro dia a gente já começou no mundo de chocolate Que como o próprio nome diz, é o mundo feito de chocolate Então você vai ver lá desde o Cristo até a Muralha da China Pirâmide do Egito, Estátua da Liberdade, Torre Eiffel E assim vai, gente, são vários pontos do mundo feitos de chocolate E o melhor de tudo, no final, tem uma degustação que você pode comer o quanto você quiser É chocolate liberado, gente Então por isso, assim, eu não fui depois do almoço Mas assim, uma dica que eu dou é ir depois do almoço Porque aí a sua sobremesa já tá garantida, vai ser muito chocolate Depois disso a gente foi pra Rua Torta Que como o próprio nome já diz, né, gente, a Rua Torta É legal pra tirar foto, mas cuidado, gente, por quê? Porque lá passa carro e os carros não tão nem ligando que você tá tirando sua foto Então assim, cuidado pra não ser atropelado na Rua Torta Depois disso a gente foi pra Praça das Etnias Que fica assim, bem pertinho dessa Rua Torta Nessa praça é onde fica a Casa dos Colonos Que vende queijo, linguiça, cuca, pão, geleia A cuca e o pão eles fazem assim praticamente na hora Você até vê eles fazendo Depois disso, minha mãe cismou Quem viaja com mãe sabe que às vezes mãe tem uma cisma, né Aí você, pra não contrariar, tem que aceitar Aí a minha mãe cismou Que queria ver o Kikito Pra quem não sabe, o Kikito é a estatueta do Festival de Cinema de Gramado Mas não tem só ali o Kikito Mas a minha mãe queria ver ali Na rótula das bandeiras É até legal ir na rótula das bandeiras Quando tem as bandeiras Mas quando a gente foi, tava sem as bandeiras Mas a minha mãe quis ir mesmo assim Quis ir lá, ver o Kikito na rótula das bandeiras Aí a gente viu Depois disso, a gente pegou um Uber E foi pra Hazen Que é uma das cervejarias de Gramado Tem outra também, a Grambia Eu vou falar do Tour Cervejeiro em outro vídeo Porque aí eu falo como é que funciona Como funciona a degustação, visita à fábrica Tudo com mais detalhes A gente escolheu a Hazen Mas por ela ser perto dos Outlets Que a gente ia depois Mas inegável a qualidade da cerveja da Hazen Gente, é muito boa Muito boa mesmo E ali você pode pagar pra ver a fábrica E fazer a degustação Aqui na Hazen, pessoal Nós começamos em 2006 Através de um projeto de planejamento e pesquisa Na fábrica, eles dão uma pequena explicação De como é feita a cerveja E a degustação tem vários tipos Tem de provar 5 cervejas Provar só o shopping Provar 7 cervejas Depois disso, a gente foi pros Outlets O legal desses Outlets é que eles ficam bem perto um do outro A gente acabou indo em vários Mas eu só comprei uma bota Minha mãe nem comprou nada Ali tem Outlets que vende coisa de marca E também tem Outlets que vende coisa de fabricação própria E os preços são muito variados Tem preço de até 400 reais dentro de um Outlet E tem preço de 3 pares por 100 reais Então depende muito também do que você quer comprar A qualidade E outra coisa que tem ali perto Além dos Outlets São as chocolaterias Assim, uma coisa que eu indico muito É entrar na Caracol pra ver a visão Gente, a gente tem uma visão muito bonita Vou botar aqui na tela pra você ver Você também pode visitar o Museu de Cera E o Harley Motor Show Que ficam bem pertinho também Depois disso, a gente foi pra Canela Pra ver o desfile gratuito que ia acontecer lá Gente, o desfile Assim, muito bonito Eu nunca vi nada parecido É como se fosse um carnaval de Natal Eram carros alegóricos Pessoas desfilando Coreografia Tipo carnaval mesmo Só que de Natal Assim, é pra você pensar Que você pode ver algo de qualidade Sem pagar nada É muito legal E assim, é animado do começo até o fim Depois de acabar esse desfile A gente já tava com fome E a gente foi pro Emporio Canela Gente, guardem esse nome Escreve na sua agenda No seu caderninho de anotações Emporio Canela Ir Porque assim É quase um ponto turístico Imagina isso Nossa, sem palavras Foi ali que eu comi o melhor risoto da minha vida E não era só o risoto Porque eu pedi risoto Mas a minha mãe pediu outro prato E o prato da minha mãe Gente, era uma carne Que a carne desmanchava na boca E se você provar Apfelstrudel E não curtir Vai no Emporio Canela Vai no Emporio Canela Que você vai pensar Caraca, agora eu tô provando Realmente um Apfelstrudel De qualidade Mas gente, lá tudo é gostoso Sem contar o ambiente Que é super aconchegante O nosso quarto dia Começou com a gente Indo pro Le Jardin Que tem um campo todo florido E lá dentro é muito bonito Lá dentro também tem uma lojinha Que tem várias coisas Feitas de lavanda Uma observação é que o Le Jardin Não cobrava entrada Mas agora tá cobrando Depois a gente foi pro Mundo a Vapor Pra isso a gente pegou o Bustur O Bustur tem os seus pontos positivos E tem os seus pontos negativos E assim, explicar como funciona o Bustur É meio complicado Então eu vou fazer um outro vídeo Pra falar como funciona o Bustur E também dar uma dimensão Do custo-benefício desse tipo de transporte Voltando a falar do Mundo a Vapor Gente, o Mundo a Vapor é muito legal A gente acabou passando boa parte da nossa manhã E da nossa tarde ali Porque assim, era tanta coisa pra ver É assim, um conhecimento divertido Você aprende brincando O parque é composto por várias miniaturas O parque explica o funcionamento das máquinas Dá vários exemplos de uso do vapor E também fala de outros tipos de energia Como energia eólica Energia a partir das hidrelétricas Da termoelétrica E o legal também é que você pode produzir energia E a maior parte dessas miniaturas São explicadas por um monitor E no final ainda tem um passeio de trenzinho Que é incluso no valor do ingresso Depois que a gente saiu dali Como a gente não tinha almoçado A gente foi logo pro Café Colonial A gente foi no Torre Café Colonial Depois de comer A gente foi pra Canela Pra ver mais um espetáculo gratuito Dessa vez Era a descida do Papai Noel O Papai Noel desce de rapel Da igreja de Canela Gente, é muito maneiro Eu já cheguei no finalzinho da descida Então nem deu pra filmar pra vocês Mas deu pra filmar a queima de fogos Gente, olha que lindo a queima de fogos Mal comparando Parece uma Disney E é gratuito Infelizmente a gente já tava de barriga cheia Porque ele é tão pertinho do Emporio Canela Que é o restaurante que eu falei no dia anterior Que gente, a vontade era voltar Porque o restaurante é muito bom Eu já falei, né? Pra vocês anotarem essa dica Mas tô refalando Porque o restaurante é bom de verdade Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar É que antes da gente chegar Pra tomar o nosso Café Colonial A gente passeando lá, caminhando A gente viu uma loja da Vinícola Jolimont A gente pensou Vamos lá, né? Ver o que pode ser Se a gente consegue degustar um vinho e tal E gente, tem degustação na loja do centro Então se você só quer fazer a degustação Não quer ir à Vinícola Pode se resolver pelo centro mesmo Essa aqui vai lembrar mel, pêssego e mano Agora, pra ver o vinhedo Ver as uvas Aí você tem que ir lá na sede grandona Eu vou falar em outro vídeo Sobre esse tour dos vinhedos Mas aí, aguarda que vem outro vídeo aí Mas fica aqui Que essa degustação na loja É gratuita Gente, olha que dica boa que eu tô dando Tchau